Eita, 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 minha gente, que hoje o dia está incrível! O dia está lindo, temos um sol, um sol, depois de dois dias de frio, estava frio, tipo, a mínima foi 14, a máxima é 19, então estava frio esses dias. Não, não põe não, põe em cima da sua cama, que eu vou dobrar. E está um sol, está um sol gostoso, o Gustavo já quer ir para a piscina hoje, mas está sujo, o Rafa está trabalhando, então ele que aspira, vou ver se eu e minha mãe, a gente consegue fazer alguma coisa lá. Mas está precisando, as piratas, está cheio de bicho no fundo, que eu deixei aberta a piscina aquele dia para entrar a chuva, e aí, já viu, né? E o Gu, está bem? Como que você está hoje? O Gu nem chorou mais, né, Gu? Depois que os galos foram embora, né? Ficou só de boa, né? Porque o dia você estava enchendo o saco, né? Mas ele não estava voltando, né? Voltar? Não, ele não vai voltar, não. Mas agora o galinheiro está em paz, né? Não está mais tendo briga, ninguém mais lá, meu pai, foi lá alimentar. O galo está lá pensando na vida. Eles estão bem, gente. E eu estou achando que nasceu o pintinho. Ontem a gente foi lá, tinha uma casca de ovo. Só um que está lá? Só um. Só um? E três galinhas. Ô, pai, não está ouvindo se tem pintinho? Não está ouvindo se tem pintinho? Eu escutei um barulhinho. Será? Eu fui levantar ela lá, me picou, eu clarei. Ah, então eu acho que nasceu. É, escutei, né? É, está vendo, gente? Acho que nasceu um pintinho. Tomara, né? E que seja galinha dessa vez, né? Não seja tanto galo. Mas é isso, gente. Está tudo numa boa. Hoje nós estamos querendo fazer panquecas para o almoço. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. E é isso. Agora que eu estou vendo, gente. Choveu tanto esses dias, mas a minha parede... A gente vai precisar logo dar um jeito nisso. Pintar por fora, eu não sei. Olha aqui. Se eu pintar por dentro, vai voltar a ficar assim. Ó, está tudo manchada, ó. Bolor lá, ó. Está vendo? Que... Eu não sei. Eu vou passar depois um cloro. Aí sai pelo menos esse bolor, né? Ali uma vez eu passei, saiu tudo. Está vendo lá? Ó. Uma vez eu passei, ali saiu. Aí eu vou fazer isso ali. E aí? Conta para o pessoal agora. Conta que você já se trocou. Você está bem? Está tudo numa boa? Nós estamos achando que nasceu um pintinho. Nasceu? Eu acho que sim. Vamos lá. Ó, o avô está lá embaixo, tentando ver. Ela não deixa a galinha. Fica brava. Vai lá falar com a vovó para ver se a gente limpa a piscina. Esse gosta de uma piscina. Olha lá. Um frio, um gelo que está ela. Limpei tudo agora ela. Consegui fazer aquela aspirada mais ou menos. Porque tinha muito bichinho no fundo. Aí eu coloquei um cloro e uma pedrinha de cloro lá. Agora está todo mundo feliz. Olha lá. Os voos, tudo na piscina. Olha lá. Meu pai entrou. Nunca entrou. Entrou. Vai estar gelado, falaram. Um feijãozinho. Que é molinho, com a perninho ida. E agora fazer a massa. Gente, aqui ó. Nossa receitinha da panqueca. É duas xícaras de farinha de trigo. Duas de leite. Uma pitada de sal. E três ovos, tá? E aí é só bater. I've been on the ground I've been hiding out While shouting out You and open up Oh Spend me around and around Turn me upside down Spend me around and around Let me feel Spend me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Tell me I'm the only one I've been in the cold É isso, gente. Olha isso, ó. Depois eu finalizei com um molinho E coloquei a mussarela E coloquei no microondas E só comei. Olha que delícia. Nossa, eu almocei tanto hoje Que minha barriga tá pesada. Nossa, tá muito bom. Aquele panquequinha. Valeu a pena. As crianças foram pra piscina. Tardezinha. Foi lá enchar o saco da minha mãe. Bom, eu vou pra piscina, vó. Vamos lá ver como tá as galinhas. Ai, nasceu o pintinho. Falei pra vocês que tinham nascido? Hã? É? Que nojo. Nasceu o pintinho. Mãe, as galinhas todas sumiram. Eu sou doido que tá jogando o pintinho. Ah, deve tá brincando aí fora. Tudo? Meu foda. Ali! 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 Ah, estou ali, olha lá. Ali! Nossa! Que maluco! Cadê a vó pra ver? Vocês chamaram? Vai pra vó. Avó! Vai lá falar pra vó que nasceu o pintinho. Olha como que já cresceu o mato. Não dá nem pra vê elas ali. Não dá nem pra vê elas ali. Você viu o pintinho? Eu só vi o pintinho. Nossa, é mais que um? Não, ainda tem um lá pra trocar. Lá, lá do outro lado. É pretinho, mãe. Não tô vendo? Não dá. Se você entrar no galinha, você vai ter uma portinha, eu não vou ver. Dá? Dá. Ó, elas não gostaram de milho. Não gostaram. Os milho ficou. Quem tá levando é as formigas. É bom que elas comem todas as formigas. Vocês viram, gente? Ó quanta manga tá caída nesse chão. Olha, essa é. Fala pra minha avó, fala pra mim. Depois da aventonia. Tchau. 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 Olha, gente. Os irmãos, é tão bonitinhos. Ó, que lindinhos. O Felipe fingindo que tá dormindo. Você comeu um saco de bisnaguinha, Gustavo? Eu comei. Você também comeu panqueca agora. O que é isso? Dormiu. Ah, você dormiu? Aí, gente, o Rafa chegou, foi lá ver se tinha pintinho. Ele falou que nasceu mesmo. Sabia. Que bom. A gente tá precisando de um pintinho, né? Passar, deixar fechado agora a porta. Nossa, tá molhado o chão. Ah. Olha lá quem restou. Olha a cabeça das galinhas como tava, gente. De tanto, os galos pegam elas. Dava dó. Agora só tem um. O rei do pedaço. Tá que tá lá o rei do pedaço. Olha lá o pintinho. Ai, meu Deus. Não sendo o galo, tá bom. Aí, gente. Tô aqui na faxina. Joguei um cloro aqui em tudo. Vou esperar um pouquinho. E vamos começar, né? Limpar. Porque esse banheiro tá... Esse aqui é aquele banheiro que todo mundo usa, sabe? Então fica daquele jeito. Aí eu tirei esse ralo. Joguei um cloro ali. Eu gosto bem de jogar. Aí eu gosto de deixar... Fazer bastante efeito. E aí eu venho esfregando tudo. Eu tô lavando com sapólio hoje. Eu comprei nessa compra do mês, né? E eu gosto bastante. Eu tô usando esse aqui. Top. Top. Tipple. quelquefante. Tipple. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. dia aí, o Gu dormiu, mas ele não dormiu muito, eu cheguei do futebol e ele já tava acordado, espero, espero que ele durma cedo, aí também eu passei, a gente passou nas lojas de chocolate, eu comprei, eu esqueci, que foi ontem, na verdade, domingo eu não saí, eu esqueci de comprar um presentinho para os professores de dia dos professores, né, eu gosto sempre de dar alguma coisinha, aí eu comprei chocolatinho pro Gu, e do Féu ele já conseguiu dar hoje, acho que na hora que eu fui buscar ele, ele já pegou, já levou lá pra professora, aí amanhã o Gustavo vai levar pra professora dele, eu esqueci, aí hoje de manhã ele falou assim, mãe, eu preciso dar um presente pra minha professora, ele falou, aí eu, nossa, dia dos professores, aí eu fui lá e comprei amanhã, ele leva, você vê como que eles já pedem, né, ele já entende, eu sempre dou todo ano, eu acabei, ontem foi domingo, né, acabou passando, foi no domingo, deixando arrumada a minha cama, aí amanhã eu preciso limpar esses quartos, gente, dar um trato em tudo, eu tô com o cabelo ainda meio úmido, porque eu lavei o cabelo, aí a gente saiu, foi lá na cidade resolver, ai, um monte de coisa, mas amanhã o Rafa já trabalha de novo, então, tamo nessa, amanhã de novo, mas depois de amanhã ele tá aí, porque ele fez, o rapaz pediu umas trocas com ele pra trocar, e aí, tipo, calhou dele ter as extra, e aí calhou dele trabalhar seguida, então ele ficou 4, 5 dias trabalhando, e aí ele voltou hoje, aí amanhã é dia mesmo dele trabalhar, aí depois ele tá 2 dias em casa, mas também acho que no final do mês ele vai ficar vários dias em casa, por causa das trocas e tal que ele fez, então, é ruim, mas é bom, né, é ruim, mas é bom, e aí eu falei, a gente tá precisando de férias, sabe, tipo, sair, fazer alguma coisa, a gente tem ficado muito em casa, o Rafa trabalhando as crianças na escola, e aí eu fui buscar a tatuadora, falei, ai mãe, eu quero pra praia, eu quero pra minha avó, eu quero pra casa da minha avó, porque minha sogra mora lá na praia, né, ai eu quero pra casa da minha vodica, eu quero pra casa da minha vodica, ele fica, mas agora em novembro vai ter a família do Rafa lá, do lado do meu sogro, eles alugam uma chácara e faz a festa da família, então vai ser em novembro, vai ter a festa da família e tal, então eles estão todos ansiosos pra chegar esse dia, tem piscina, então vão se divertir, as crianças adoram, né, e aí vamos esperar esse dia pra chegar, que vai ser gostoso, sair um pouquinho, né, faz tempo que eu não saio, a gente só acaba ficando aqui, nem pra minha sogra, não vejo minha sogra desde que eu voltei de Portugal, porque eu não sei se ela veio pra cá, mas eu não vou lá desde que eu voltei de Portugal, então já faz um tempinho que eu tô sem lá, mas é assim, a gente tem que apertar, porque pra ir pra lá a gente gasta muito, assim, é uma grana, gasolina, pedágio, fora que a gente fica lá, come, então tem que comprar as coisas, então a gente acaba gastando muito, então a gente tá segurando um pouquinho, né, depois também de tantas as coisas que tá fazendo, fazendo aqui, fazendo ali, então a gente tá segurando pra agora em novembro a gente ir na festa da família, que vai ser bem gostoso também. Mas é isso, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de estar conosco mais um dia, né, que vocês coloquem aqui nos comentários, né, um coraçãozinho que vai tá me ajudando, deixa o like aqui no vídeo, tá bom, gente? Eu fico por aqui, ó, grande beijo e até o próximo vídeo.